Tudo bem, pessoal? Referência, reverência, reverência. Muito obrigado por estarem se inscrevendo no canal do Farido. Dá o like para o Faridão. Muito obrigado mesmo, de coração. Vocês são demais, demais, demais. Bom, de volta de Maceió, depois daquele fiasco do Grêmio, naquela fiasqueira, mas antes quero dizer que Gimo é qualidade comprovada. Gimo, qualidade comprovada. Etilux, seis mil produtos, seis mil produtos, três shows rooms, dois em São Paulo, um em Porto Alegre. Eu disse, eu repito, Etilux. KTO.com, brinca, se inscreve, se diverte com KTO.com, KTO.com. Bom, você brinca, você se diverte e você aposta. O título deste comentário, o pior jogador da história do Grêmio. E eu quero dizer, antes de mais nada, para que não seja mal interpretado, mal colocado, que não é nada pessoal, não é nada contra o ser humano, não é nada contra o caráter, não é nada contra a conduta, não é nada contra a postura, não é nada contra o cidadão. É com o jogador de futebol. E também não é contra, eu estou só dando uma opinião, o pior jogador da história do Grêmio. Eu só estou dando uma opinião, que é minha, é minha. Então, eu respeito o ser humano, respeito o cidadão, respeito o profissional, mas inigualavelmente e sem dúvida nenhuma, pelo custo-benefício, pelo custo-benefício, trata-se do pior jogador da história do Grêmio. E olha que eu vi alguns péssimos jogadores vestirem indevidamente o manto sagrado, eu vi alguns péssimos, mas esse é o pior jogador da história do Grêmio. Eu estou falando daquele que foi tratado, falado, festejado, como a joia, a joia colombiana. Refiram-me a Campas. Sim, refiram-me a Campas. E por que falei no início, no custo-benefício? Esse jogador custou absurdos 21 milhões de reais, 21 milhões de reais, 21 milhões de reais aos cofres do Grêmio. Ninguém explica esse dinheiro. Foi contratado como uma pérola. E o custo-benefício torna dele, torna-o, torna-o, ou torna-o, o pior jogador da história do Grêmio. Porque o Grêmio investiu uma fortuna, o Grêmio paga para ele uma fortuna, e ele dá pouco ao Grêmio. Ele colabora pouco com o Grêmio. E eu estou falando em nome da torcida do Grêmio, eu vou falar sempre em nome da torcida do Grêmio, da nação tricolor, da melhor e maior torcida do Grêmio do Brasil. O custo-benefício faz de Campas ser o pior jogador da história do Grêmio. Jogou mais de quase 50 partidas, fez 6 gols, meia dúzia de gols. Deu 4, 5 assistências e mais o quê? E mais o quê para um jogador que é o maior investimento da história de 119 anos do Grêmio. Porto Alegre, um jogador que não cria, um jogador que não chuta, um jogador que não marca, que não conclui a gol, que não faz gols, que não marca gols. Um jogador que o custo-benefício torna o mais caro da história do Grêmio. O valor da sua contratação é a mais cara da história do Grêmio. E o custo-benefício faz dele ser o pior jogador da história do Grêmio. Não é nada pessoal contra o ser humano Campas. É contra o jogador de futebol Campas, que na minha opinião, e de centenas, centenas de gremistas que me mandam mensagens, é o pior jogador da história do Grêmio. Deus no comando sempre e não se briga nunca, nunca com a notícia. Legenda por Sônia Ruberti